Bolas posicionadas, valendo! Está começando o sorteio da Kina, concurso 6.125. Estamos na expectativa aqui, qual o primeiro número sorteado? Bola 21, número 21. Você pode ser o sortudo da noite. Vem chegando mais uma bola, 45. Bola 45. Já pensou? Mais de 7 milhões de reais. Mais um número sorteado, 71. Bola 71. Esse prêmio pode ser seu, confira direitinho sua aposta. Mais uma bola sorteada, 24, número 24. E agora o último número, para fechar o sorteio. Vem aí, bola 07, número 07. Temos as cinco dezenas da Kina de hoje. Vamos conferir. 21, 45, 71, 24 e 07. Os auditores confirmam as bolas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Essa foi a Kina, sorteio realizado e validado pelos nossos auditores. Daqui a pouco você pode conferir diretamente no site oficial da Caixa, se tivemos apostas vencedoras ou se o prêmio acumulou. E a partir de agora você é nosso convidado para acompanhar os demais sorteios da noite através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da Rede TV. Uma ótima noite para você e até mais! Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto